Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Sul-Americana e Libertadores. Sul-Americana e Libertadores, aí na fase quartas de final, os brasileiros com boas chances de avançar, temos boas chances sim de ser campeão nas duas, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, temos chances de ter finais brasileiras, e uma e na outra, temos confrontos entre brasileiros, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Ou seja, já sabemos que, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, teremos times brasileiros, já que temos confrontos entre brasileiros em ambas as competições. E o canal Alexandre Magalhães, mais uma vez, vem aqui falar sobre a rodada, aquela análise pré-rodada com o palpite, ou os palpites, como queiram. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor, dos times que estão na Sul-Americana e dos times que estão na Libertadores, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de legião, e se você quiser ajudar o canal crescente, você pode ajudar através do PIX, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal, como a galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através de Valeu, que esse coração do Cifrão está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então, deixa a moral para o canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, só para lembrar, na Sul-Americana, nós temos Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Sabemos que teremos um time semifinalista, por quê? Porque Fortaleza e Corinthians se enfrentam. Então, um vai chegar às semifinais. E temos o Cruzeiro pegando o Libertar, e o Atlético Paranaense pegando o Racing. O Fortaleza e Corinthians, a primeira partida é mando de campo do Lion. Fortaleza e Corinthians, mando de campo do Fortaleza. Cruzeiro e Libertar, primeira partida é mando de campo do Libertar, o Cruzeiro decide em casa. E Atlético Paranaense e Racing, o Furacão, joga a primeira em casa. Então, vamos lá, cara. Vamos começar logo com o Fortaleza e Corinthians. Se você pegar o retrospecto de 2024, o Fortaleza está melhor. Se você pegar o recorte do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está muito melhor. Não tem nem comparação Fortaleza e Corinthians se a gente for falar de Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está lá na segunda colocação ou na terceira colocação. E o Corinthians na zona de rebaixamento. O Fortaleza está em duas competições, no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. O Corinthians está em três. Campeonato Brasileiro que está mal pra cacete. Se não abrir o olho, vai cair sim. Ah, mas contratou fulano. Contratou não. Se endividou o Corinthians. O Corinthians tem tudo pra cruzeirar. O Corinthians tem tudo pra cruzeirar. O Corinthians... A tendência é que tenha que virar SAF a toque de caixa pra não fechar as portas do jeito que estão administrando o Corinthians. Mas, isso aí é um outro papo. Então, o Corinthians está em três competições. Semifinal da Copa do Brasil. Vai jogar contra o Flamengo. Quadras de final da Sul-Americana. E Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro está muito mal. Será que o Corinthians vai priorizar as Copas e não vai esquentar esse rebaixado? Não sei se a torcida vai gostar muito disso ou não. Será que o título da Copa do Brasil, o título da Sul-Americana, vai compensar a queda pra Série B? A gente não sabe. Bom, o Fortaleza jogou pelo Campeonato Brasileiro e empatou. O Corinthians jogou pelo Campeonato Brasileiro e perdeu. Mando de campo do Fortaleza. O Corinthians vem tentando montar o time. Como eu falei, a toque de caixa. Se endividando todo. Acreditando nas Copas pra poder ganhar o dinheiro. Mano de campo do Fortaleza. Se você pegar o momento, o momento do Fortaleza. Corinthians melhorou? Sim. Corinthians melhorou. Mas melhorou a ponto de ser favorito contra o Fortaleza? Não. Na minha opinião, nesse embate, o Fortaleza é favorito. E o Fortaleza vai ficar mais favorito se conseguir ganhar a primeira. Que é o mano de campo do Fortaleza. Pra mim, o Fortaleza tem mais time e tem mais elenco. O Corinthians contratou alguns jogadores pra montar um time. Pra formar um time. O time melhorou. Não tem como negar que o Corinthians não melhorou. O Corinthians melhorou. Mas ainda não vejo o Corinthians com time. Mas já tem uma boa cara. Já é um time competitivo. Mas jogando em casa, pra mim o Fortaleza vence o Corinthians. Pra mim, o Fortaleza vence o Corinthians. Pra mim, o Fortaleza é favorito pra se classificar em semifinais. Mas vai depender muito do primeiro jogo, obviamente. Se o Fortaleza ganha do Corinthians, é a Magalhães. Mas o Juventude também ganhou do Corinthians e o Corinthians conseguiu virar. Não dá pra comparar o Juventude com o Corinthians. A gente tá falando de Copa do Brasil. Não dá pra comparar. Então, pra mim, o Fortaleza e o Corinthians, que o Fortaleza é favorito a se classificar pra mim. E, pro primeiro jogo, pra mim, vantagem do Fortaleza. Pra mim, o Fortaleza vence a partida contra o Corinthians. Aí temos Libertar e Cruzeiro. Mando de campo do Libertar. O Libertar, vou pegar aqui rapidamente. Só pra dar uma olhadinha aqui. O Libertar, no Campeonato Paraguai, é o quinto colocado. Tá? É o quinto colocado no Campeonato Paraguai ou Libertar. Pegar aqui a classificação. Isso. É o quinto colocado. Tem 11 pontos. 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Na verdade, 16 pontos. 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 16 pontos. Fez 13 gols e tomou 13. É um time irregular. Cara, o Cruzeiro montou um bom time. Perdeu a última aí no Campeonato Brasileiro. Mas montou um bom time. Cara, pra mim o Cruzeiro é o favorito pra se classificar. Pra mim o Cruzeiro é o favorito. Lógico, não pode tomar uma enfiada. Mas eu acho que o Cruzeiro tem tinho o suficiente pra inclusive ganhar do Libertar lá no Paraguai. Cara, eu vou de empate, Libertar e Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro consegue um empate lá. Acredito até que possa conseguir a vitória. Mas eu vou de empate. Pra mim, Libertar e Cruzeiro empatam lá no Paraguai. E aí o Cruzeiro decide em casa. E aí o outro jogo pela Sul-Americana é Atlético Paranaense e Rás. Cara, o Atlético Paranaense vem mal. No Campeonato Brasileiro vem mal. Tá muito próximo da zona do rebaixamento. Muito próximo. Tem jogos a menos, mas tá próximo. Hoje a realidade é Atlético Paranaense. É se descolada do rebaixamento. Não tem hoje menor possibilidade, na minha opinião. Não tem possibilidade nenhuma de título, obviamente. E também não tá brigando nesse momento por Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então a chance do Furacão chegar a uma Libertadores e pra Sul-Americana. Porque também não tá na Copa do Brasil. Mas o momento do Furacão não é dos melhores. O momento do futebol não é dos melhores. E vai pegar um time argentino. O Rás. O Rás no Campeonato Argentino tá na terceira colocação com 24 pontos em 14 jogos. Tem 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Fez 20 gols, tomou 11, tem um saldo de 9. Ou seja, é um time que faz muito gol. Nos últimos 5 jogos perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Cara, um jogo complicado pro Furacão. Um jogo complicado pro Furacão. Muito complicado. Principalmente que o primeiro jogo é em casa e vai decidir lá na Argentina. O Racing vai, enfim, pra jogar pelo empate. Cara, eu tento acreditar sempre no Furacão, cara. Eu tento acreditar sempre no Furacão. Tem ali bons jogadores que pode definir. Tá, cara? Eu não sei se eu vou, se eu tô falando muito pelo patriotismo. Mas eu acho que o Furacão vence. Mas um placar muito apertado. Um placar mínimo. Tá, mas eu não vou ficar surpreso se o Furacão empatar. Não vou ficar surpreso se o Racing conseguir empatar com o Furacão. Mas o meu palpite é uma vitória do Furacão. Mas uma vitória mínima. Placarzinho mínimo magrinho. 1 a 0. Tá? E lá seja o que Deus quiser. Mas, cara, o momento do Furacão, não dá pra colocar o Furacão como favorito perante o Racing. Não dá pra colocar o Furacão favorito. Também não vejo o Racing favorito. Então, pra mim, tá 50% pra cada lado. 50% pra cada lado. Mas é que o momento do Furacão não nos faz, não nos deixa ter uma confiança maior no Furacão. Eu vou de vitória do Furacão, mas uma vitória mínima, mínima, pra tentar se classificar no segundo jogo. Então, Fortaleza e Corinthians pra mim dá Fortaleza. Libertar e Cruzeiro pra mim dá empate. E até de Pranessa e Racing, eu vou de Furacão. Mas não vou ficar surpreso se der empate. E aí vamos pra Libertadores. Libertadores tem uns 5 times. Dois confrontos entre brasileiros. E apenas o Flamengo não vai ter um confronto entre brasileiros. O Flamengo pega o Penharol. Teremos Fluminense e Atlético Mineiro. Temos Botafogo e São Paulo. E Flamengo e Penharol. Se você pegar o que tá acontecendo no cenário, a gente tem Flamengo e Botafogo e São Paulo na parte de cima da tabela. Fluminense na parte de baixo da tabela, quase na zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro, que não briga por título, não tá brigando nesse momento por Libertadores, tá no meio da tabela. Tanto faz, tanto fez o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Então, confronto. Muitos confrontos aí, pra mim, são equilibrados. Tá? Mas eu vejo algum favoritismo. Fluminense e Atlético Mineiro. Eu vejo um pequeno favoritismo do Galo. Botafogo e São Paulo. Eu vejo um favoritismo do Botafogo. E Flamengo e Penharol, eu vejo um favoritismo do Flamengo. Tá? Primeiro jogo, Fluminense e Atlético Mineiro, mano de campo do Fluminense. Botafogo e São Paulo, mano de campo do Botafogo. E Flamengo e Penharol, mano de campo do Flamengo. Então, o Atlético Mineiro decide em casa, o São Paulo decide em casa, e o Penharol decide em casa contra o Flamengo. Então, vamos lá, cara. Fluminense e Atlético Mineiro. Se você pegar o Fluminense, o Fluminense está na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro ainda está nas três competições. O Copa do Brasil, semifinalista, vai jogar contra o Vasco. Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Obviamente que hoje a intenção do Atlético Mineiro são as Copas. Porque o Campeonato Brasileiro não tem chance nenhuma, tem que abrir o olho para não ser abaixado. Mas a intenção é as Copas. E o Fluminense conseguiu enxergar as quadras de final da Libertadores, mas vive um momento, melhorou, mas vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Mais ou menos igual o Corinthians, na Sul-Americana. O Fluminense melhorou, mas eu não consigo ver o Fluminense de uma melhora quando você pensar em título. O Atlético Mineiro é um time que oscila demais. Oscila demais vem de agora, de um jogo para o Campeonato Brasileiro, perdeu 3x0 para o Bahia. Tudo bem, estava com um time misto. O Fluminense perdeu para o Juventude. Está também na parte de baixo da tabela. Os dois vêm de derrota e os dois não estão bem no Campeonato Brasileiro. Mando de campo do Fluminense. Cara, é um jogo equilibrado. Acho o time do Atlético melhor, tem mais peças. Um jogo equilibrado. Um jogo equilibrado. Eu vou de palpite duplo, cara. Eu vou de empate ou Fluminense. Meu primeiro palpite é empate. Fluminense é o Atlético Mineiro, meu primeiro palpite é empate. E depois Fluminense. Acho que o Atlético Mineiro vai jogar, vai jogar, para não perder. Vai jogar para não perder. Então eu vou de empate ou Fluminense. Para mim, quem é o favorito de Fluminense e o Atlético Mineiro para se classificar? Para mim é o Atlético Mineiro. Mas não vai ser zebra se o Fluminense se classificar. Mas para mim, o Atlético Mineiro. Para esse jogo, para mim o Fluminense não perde esse primeiro jogo no Maracanã. Não perde. Ou dá empate ou dá Fluminense. Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo. Para mim, o Botafogo é favorito para se classificar. Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. Não está na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Bahia. E o Bahia acabou sendo eliminado pelo Flamengo. É o líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, está muito bem. E vem praticando o futebol, na minha opinião, o melhor do que o São Paulo. Uma parada indigesta. Mas para mim o Botafogo é o favorito. E para mim o Botafogo vence a primeira partida em casa. Para mim o Botafogo larga na frente jogando em casa contra o São Paulo. Para mim, vitória do Botafogo na primeira partida das quartas de final da Libertadura Esperante-São Paulo. Ah, você vai ser goleado, você não vai? Acho que não. Mas o Botafogo vence. Eu acho que dá para vencer, na minha opinião, até por uma margem de dois gols. E Flamengo e Penharol? Para mim o Flamengo, apesar de todas as críticas, de todos os... Os poréns em relação ao Tite. O Flamengo também está em três competições. O Flamengo está no Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela, ali o quarto colocado. Não vejo o Flamengo nesse momento brigando pelo título, mas está ali na quarta colocação. O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores. Primeiro jogo do Flamengo em casa, no Maracanã. Flamengo tem aí os seus reforços, né? Que vão poder... Alguns já vão poder jogar. Não sei se todos vão poder jogar. Mas acho que o Michael, que se machucou, que está fora. Mas tem lá o Alcaraz, tem o Alexandre, tem o Plata, que estão aí para reforçar. Tem jogadores que vão ficar de fora, né? Como o Pedro, o Cebolinha, o Vinha, que não vão jogar. Mas acabou chegando aí jogadoras para suprir. O Flamengo espera que melhore. Tem alguns jogadores aí que sentiam, né? O Dela Cruz não jogou a última partida. O Flamengo jogou com o Vasco, acabou entregando uma vitória certa do Flamengo para o Vasco. O Penharol está aqui, deixa eu ver na classificação. O Penharol no Campeonato Uruguaio é o segundo colocado. O Campeonato Uruguaio começou agora, né? Está ali com sete pontos em três jogos. Duas vitórias e um empate, não tem nenhuma derrota. Fez seis gols e tomou um. O Penharol está muito motivado. O Penharol está muito confiante. Muito confiante para esse jogo perante o Flamengo. Muito confiante. O Penharol melhorou muito nos últimos anos, né? O Penharol nos últimos anos não vinha tendo bons times, não vinha tendo a tradição que o Penharol outrora teve na Libertadores, mas melhorou bastante. Vai ser um jogo bem equilibrado, um jogo bem difícil, bem complicado. Mas eu acho que o Penharol não vem, não vem para bater de frente, para querer ganhar no Maracanã. Pode acontecer ter o Maracanã, Uruguai, Brasil e Uruguai, toda aquela misca. Sim, futebol pode acontecer tudo. Mas o Flamengo melhorou. O Flamengo fez um grande jogo contra o Vasco. Não ganhou porque deu mole. Mas fez um grande jogo contra o Vasco. Tem aí os seus reforços. Cara, para mim, o Flamengo é favorito para se classificar. Não vai ser Zebra se não se classificar, obviamente. O Flamengo está dando, sim, importância às Copas. Flamengo e Penharol. Primeiro jogo. Cara, eu vou de vitória do Flamengo. Não vou com a vitória elástica, não. Porque não é muito característica do Tite. Apesar do Flamengo já ter goleado com o Tite, mas não vejo. O Tite é muito pragmático. O time do Tite são meio presos. Mas, mesmo assim, o Flamengo continua tomando muito gol. Mas é o gol de vitória do Flamengo sobre o Penharol. Vou ficar surpreso se for por um placar elástico. Não acredito em placar elástico. Mas acredito, sim, que o Flamengo consiga fazer um placar mínimo. Diferença de um gol. Mas eu acho que o Flamengo dá, sim. Tendo todas as explicações defensivas. Flamengo impondo um ritmo alto. Até porque o Penharol, pelo que a gente viu aqui da tabela, o campeonato do Penharol lá do Uruguai começou agora. Ou seja, eles não estão no auge técnico. Eles estão vindo de pré-temporada, começaram o campeonato agora. O Flamengo deu uma descansada. Eu acho que o Flamengo pode colocar, dar uma acelerada e vencer. Por um placar aí de uns 2 a 0. Eu acredito que o Flamengo vença o Penharol. Não acredito nem em paz. Para mim, vitória do Flamengo. Ali pode ser até por um placarzinho de 2 gols de diferença. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.